Seja bem-vindo a STP TV, a sua nova televisão. Pode acompanhar-nos em youtube.com.br canal STP TV. Eu sou Abelio Neto e já conheço esse espaço, um local de debate e troca de ideias. Hoje focamos o tema identidade, nacionalismo e pós-colonialismo. Para isso recebo Marta Lança, jornalista, tradutora, uma personalidade, do meu ponto de vista, com muita ligação à África lusófona, especialmente a São Tomé e Príncipe, que fez lá algumas coisas. Portanto, para introduzirmos o tema de hoje, uma pequena reportagem. Cultura e nacionalismo são dois conceitos que frequentemente andam associados. No que diz respeito à África, muitas são as iniciativas que vão surgindo um pouco por todo o globo. Estas são associadas à literatura, às artes, à pintura e muitas vezes chegam a muito mais do que apenas africanos. A verdade é que a questão da globalização, as redes sociais e internet no geral vieram aproximar culturas. E tudo isto se reflete no papel que essa mesma cultura tem naquilo que designamos por nacionalismo. Hoje vamos destacar este tema aqui na sua STP TV. Fique atento. De volta, como dizia, tem comigo Marta Lança, enfim, com grande prazer. E era, para mim, uma necessidade, sendo eu um leitor de um dos projetos, do meu ponto de vista, mais interessantes, dos projetos editoriais mais interessantes da lusofonia, que é o Boala, que é um site, sobretudo, que é um depositório de reflexões, de notícias sobre temática essencialmente social, social no sentido sociológico, do cultural e do antropológico, enfim, da cultura em geral. A Marta Lança é criadora, ou co-criadora, se calhar, desse projeto, é quem gera o projeto, é quem o mantém dinâmico e ativo e é quem cria esse espaço, que me dá um prazer passar por ele, online, todas, mas rigorosamente, todas as semanas, para ver o que é que há de novo, ao nível de reflexão sobre a África e sobre o mundo. Marta, obrigado pela tua presença. Olá, tudo bem. Boala, vai fazer agora quatro anos. Mas, quem diria? É verdade. Quem diria? No início, eu lembro ter, enfim, tentado promover o máximo possível, promover dentro daquilo que é possível, enfim, alguém como eu fazer, para levar o máximo de leitores àquele projeto que eu logo de início apercebi-me que era, enfim, uma espécie de lufada de ar fresco naquilo que é o acesso das pessoas, em geral, a reflexão feita no espaço lusófono do Brasil, Portugal, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, Guiné-Bissau e por aí. O que é que tens a dizer, quatro anos depois, sobre o teu projeto, que já não se saiba, não é? Pois, foi graças também a essa divulgação de muitos amigos e colaboradores que a bola de neve foi crescendo, porque no início eu também não tinha ideia que iria ter esse impacto tão grande, mas tinha a sensação de que havia realmente uma necessidade de criar uma plataforma que fosse o catalisador de uma série de reflexões, sem ser na perspectiva nacionalista, em que só se fala da cultura de Angola, sem essas fronteiras tão demarcadas, mas que trouxe a essa cultura um espaço de reflexão com outras áreas, nomeadamente a política, as ciências sociais, e também que misturasse o registro jornalístico, o registro mais académico e também mais expressivo, não é? Com alguns textos mais literários e a parte da arte contemporânea, portanto, juntar isto tudo numa colaboração espontânea, porque muitas vezes eu nem convido as pessoas e elas propõem trabalhos e, portanto, é muito democrático o acesso ao bola e também o acesso à leitura, uma vez que é um site aberto que ninguém paga e, portanto, também foi assim uma coisa que foi crescendo e que faz agora quatro anos e espero que dure muitos mais, se bem que gostaríamos muito de profissionalizar este projeto editorial, porque já deu provas de que é desejado e é acompanhado e há professores que dão textos do aula, nas aulas, portanto, acho que tem sido acarinhado. Agora falta esse outro lado para, de facto, eu poder encomendar artigos, traduzir todos os conteúdos, porque a nossa ideia era também não ficar só pela língua portuguesa, não é? Apesar de que a língua portuguesa é a língua principal, nas suas variantes todas, ou seja, não há uma norma só de Portugal, nem só do Brasil. Se o texto é escrito por um brasileiro, eu aceito o português do Brasil. Se é escrito por um angolano, por um som-tomense, tem todas as suas profissidades. Agora, a questão da tradução é importante para internacionalizar também esta cultura lusófona que muitas vezes fica encerrada em si mesmo. Disseste uma coisa, enfim, que me choca, que me choca e eu tenho que assumir e tenho que dizer isso de forma que as pessoas que nos estão a ver entendam o meu choque, que é o seguinte, um projeto como o teu, como Boala, o interesse cultural e artístico está lá, toda essa componente de divulgação das artes, da reflexão, da política também, da história, também estão lá. A visualização parece-me que é bastante e é considerável, não é? O que é que falta para conseguir-se parceiros para profissionalizar um projeto desses? Sobretudo no momento em que alguns dos países lusófonos, enfim, no caso do Brasil, de Angola, de Moçambique, estão em franca a exceção económica e alguns com muita liquidez. No meu ponto de vista faz tudo, mas rigorosamente, todo sentido que um depósito de saber tão forte, como é o Oala e com muito interesse, que seja ou possa ser assumido, não só pelo setor público, ou por players do setor público, mas sobretudo do setor privado. O que é que se pode fazer que é para se conseguir isso? Já me disseste que não tens muita vocação para vender, nem para negociar patrocínios, não é? Pois, é que muitas vezes, sim, muitas vezes estas coisas têm que ter uma vertente que há mais comercial, com publicidade e tal, e com certeza que não me importo de certas cedências, porque também alguma entidade que apoie tem que ter contrapartidas, não é? Mas acho que falta financiamento, basicamente é isso, algumas entidades que se juntem ao projeto para ele poder crescer mais e melhor, porque assim também o voluntarismo, quer dizer, tem os seus limites, não é? Até porque depois também não podemos ter assim tantos inéditos e eu acho que ir repegando conteúdos de outros lados e canalizar ali é importante, porque às vezes as pessoas escrevem só para um meio, e editam, fazem uma tese de doutoramento e aquilo é só para os mesmos de um grupo, não é? Do meio académico e os amigos, sim. E trazer o reflexo disso, do que se produz em África e mostrar cá e mostrar lá o que se anda a refletir na Europa e, quer dizer, criar estas pontes é muito importante para que essa reflexão seja universal, não é? Mas a verdade também é que tu és um pouco irriquieta, irriquieta demais. É curioso que no Facebook da Marta, eu tenho que fazer essa confissão ao que a gente está a ver, a Marta nunca está quieta, está a fazer sempre 10 mil coisas, enfim, continuas a traduzir, a filmar, a produzir documentários, curadora também, enfim, a participar em tudo o que tu achas... Pois tem o que fazer à vida. É que tu achas que devas entrar. E tens um critério muito curioso, que as coisas em que tu entras têm sempre uma dose de criatividade e de gozo que se nota quando tu faz refletir isso ao público. Um dos exemplos é a questão da Roça Língua, enfim, que foi um projeto, uma iniciativa dentro da Bienal de Artes e Cultura de São Tomé e Príncipe, resumindo, o que é que foi isso da Roça Mundo e quais... E o que é que saiu dessa experiência? O que é que vai sair dessa experiência? O Roça Língua foi uma... O Roça Língua, mas produzido pelo Roça Mundo, pela Roça Mundo, que é uma associação de São Tomé, da doutora Isaura Carvalho, e partiu deles, partiu da Bienal de São Tomé de 2008, que se pensou... Eu, por acaso, fui às duas últimas bienais, acompanhei, menos esta, exceto esta recente, que acaba de fechar. Mas, então, nessa de 2008, lembro-me que estava o José Eduardo Água Luz, o Henrique Cayate e o José João Carlos Silva a falar dessa ideia de que gostariam de promover um encontro de escritores ali, num terreno, num território tão inspirador, com uma história tão forte que liga estes países todos, não é? Como a questão das roças, etc. E que São Tomé, de facto, poderia inscrever-se no mapa da cultura com um evento anual literário, além de já tinha a questão das artes plásticas, não é? Na Bienal. Então, decidiu de fazer a primeira residência de escrita de São Tomé e Príncipe, que se intitulava Roça Língua, porque é um trocadilho com a questão das roças e, ao mesmo tempo, desta língua de todos. E decidimos fazer isso, só que era em simultâneo da Bienal de 2011. O que aconteceu é que, durante essa semana, os escritores que nós convidámos... Pronto, eu, entretanto, juntei-me ao projeto para ajudar a produzir, a escolher os autores e a pôr de pé a residência, da qual surgiria um livro de contos cujos textos fossem escritos depois dessa experiência, ou durante ou depois, não é? A maioria dos escritores escreveu depois, porque aquela semana ninguém parou o que é. Era visitas, e também estava a decorrer a Bienal, tínhamos sempre concertos, debates, coisas para ver, exposições, visitas às roças e a várias zonas do país. E, portanto, foi muito interessante o que se germinou ali, mas com vontade de repetir, se calhar com o modelo mais apurado nas próximas edições. E agora, passado só dois anos, vai sair, dois anos e meio já, vai sair o primeiro livro, então, do resultado do Roça Língua, que se chama Roça Língua também, e vai ser lançado em Abril, no final de Abril, em Lisboa, e depois será lançado em São Tomé, que tem como ponto de partida, cada um trabalhou aqueles temas como quis. Com as suas referências, com o seu estudo de escrita, tivemos autores do Brasil, jovens escritores brasileiros, como o Daniel Galera, a Tatiana Levy, o Jé de Barra da Algoa Lusa, o Valdir Araújo, de Moçambique, o Ungolani Bacacossa, vários escritores e jornalistas portugueses, porque, entretanto, também se juntaram jornalistas, cantores como a Celina Pereira e o João Afonso. Curiosamente, o João Afonso lançou agora um álbum que é muito inspirado nesse encontro com textos de Água Lusa e alguma inspiração musical que se nota bem a muita africanidade que há na obra do João Afonso. E eu próprio, em entrevista que eu ouvi na RDP África, dizia que tinha se inspirado muito naquele momento e que o resultado teria sido, enfim, muito do álbum teria sido daquele encontro. Portanto, já há qualquer coisa de objetivo, de objetivável, resultante daquela... Ele compôs uma música lá, não sei se está no álbum, ainda não a vi, mas compôs uma música lá dedicada ao Roça Língua e, sim, de facto, foi muito criativo esses dias. Foi só uma semana, mas deu para ter uma primeira impressão. Para quem nunca tinha ido a São Tomé, claro que não vai entender a história de São Tomé ou uma série de complexidades em tão pouco tempo, mas eu acho que se fizermos uma outra edição terá que ser com mais tempo e só isso, esse bichinho que fica para as pessoas quererem voltar e foi muito interessante, sim. Ótimo. Agora, uma outra faceta tua, que é tradutora, se calhar uma faceta menos... Menos recorrente. Menos recorrente, menos conhecida. Sim. Sei que agora estás a traduzir A Crítica da Razão Negra, do Akile Mbembe. É. Um livro que está a ser extraordinariamente debatido numa certa africanidade. Enfim, com muita frescura, o livro, a lançar muitas provocações, o entendimento que o africano, o homem negro, de uma forma geral, tem da África agora e no passado, mas, sobretudo, olhando muito para o futuro, eu não quero que me antecipes nada. Não. Não quero, zero, zero. Não quero que me antecipes nada, só quero que me digas o seguinte. Está-te a dar prazer fazer essa tradução? Muitíssimo. É uma grande responsabilidade, porque é um autor que eu já sigo há algum tempo e que gosto muito, e que é muito claro nas suas ideias e nas suas posições e defesas, e de como combina a história, pronto, todo o passado sombrio da história do negro, o negro como personagem simbólica, não é? Invoca as questões raciais associadas depois a uma série de exemplos de literatura e da história e da representatividade e essas coisas todas. Pronto, sem abrir muito a ponta do véu, é um autor muitíssimo interessante e o livro é um ensaio que eu acho que, de facto, ajuda muito ao debate despreconceituoso, a um debate de afirmação e de mudança de paradigma. No fundo, o que ele diz, assim, a grande tese é que também a Europa deixa de ser esse ponto, o centro de gravidade do mundo, e que teremos muitas outras pistas para pensar outros paradigmas a partir deste livro. Acho que, espero que depois o debate em Portugal seja, no mínimo, tão interessante como foi noutros países. Eu tenho estado a discutir, a debater e a conversar sobre isso com alguns amigos, enfim, que vivem em Lisboa e com outros que estão espalhados pelos diversos países africanos e temos estado a chegar a uma conclusão, sobretudo eu, chego a uma conclusão muito, enfim, que me irrita, confesso que me irrita, que é o seguinte, a volta dessa obra do Aquilo Mbembe, sobretudo na anglofonia africana, Nigéria, Quénia, Tanzânia e Nugana, o impacto foi tão grande que temos uma série enorme de artigos reflexivos sobre o livro, ou sobre partes dele. O que está a causar mais, se calhar mais, frisson, é aquela conceptualização do afropolitan, que está a ser muito debatido, se calhar, de algumas formas errada, e do outro lado, da melhor forma possível, porque tem muito a ver com o aprofundamento da noção da diáspora, como se do Artolo e outros refletiram sobre. Tu dizias uma coisa engraçada, que era, tinha expectativas que esse debate também se estendesse ao mundo lusófono. Não é habitual um autor fora da lusofonia ter uma obra tão conceptual como é esta e ter um impacto na nossa reflexão sobre nós e a nossa realidade. Existe uma resistência a ver o mundo pelos olhos dos francófonos ou dos anglófonos. Como é que nós vamos, ou como é que nós podemos resolver isso? A bola já ajuda. Eu vou para o momento. A bola já ajuda. Não, eu também nunca percebi como é que, por exemplo, teorias como o pós-colonialismo, que chegaram ao mundo anglo-saxónico e francófono há tantos anos e só agora é que há alguma receptividade, mesmo na universidade, foi difícil de haver cadeiras e estudos que trouxessem essas abordagens todas porque havia uma certa desconfiança. Portugal que tem um passado tão, uma história imperialista, colonial, etc. e tantas coisas para refletir no seu presente em relação ao seu passado e como é que tanta gente que vive cá e que tem coisas para dizer sobre estas mesmas questões não é um debate muito ativo, de facto. E, sobretudo, vindo de fora, ainda que se possa, tem muitos pontos em comum que a gente podia utilizar como refeições comuns, não é? Uma coisa engraçada, porque agora com a morte do Stuart Olo, eu tenho estado a falar quase que a fazer uma homenagem ao Stuart Olo. Enfim, aqui no programa sempre que aparecem pessoas que conhecem razoavelmente a obra, mas eu ainda não cheguei a dizer que não conheço uma obra de Stuart Olo traduzida para o português de Portugal. Existem traduções para o Brasil, mas para o Portugal nunca houve uma tradução de Stuart Olo, se bem que ele seja muito citado já nessa evolução, sobretudo, enfim, aqui o papel do pessoal diz que tem que ser louvado, mas ele já começa a ser muito citado academicamente, mas curiosamente não há traduções em Stuart Olo. Sim, há. Esses autores todos, os teóricos do pós-colonial, não têm tido uma repercussão do grande público aqui, nem se até na Universidade está assim. Agora, não sei se há de facto esta alienação das grandes questões, não sei como é que isso se justifica. O que é de facto o contributo é possível de nós que produzimos alguns conteúdos que possam esclarecer as pessoas, é de facto divulgar o conhecimento destes pensadores e depois estimular o debate. Esperar. E não achar que aquilo é uma coisa que diz respeito só a determinadas regiões, quer dizer, porque são tudo questões da nossa contemporaneidade. Exatamente, exatamente, por aí, era por aí que eu ia. É que não podem dizer só respeito aos outros, porque dizem mesmo muito respeito a nós, sobretudo os conceitos, a representatividade, é tudo aquilo em que nós andamos atrás e a procura para a promoção do homem negro e do homem, enfim, africano, enfim, nesse sentido aberto, não é? Está tudo lá. Nós até utilizamos os conceitos, até tentámos aprofundar os conceitos dentro da nossa realidade, mas desconhecemos a obra de quem criou toda a conceptualização. E parece que isso já foi mais emancipador em determinadas alturas, não é? Tínhamos o Amilcar Cabral, o Mário Pinto Andrade e tantos outros combatentes e nacionalistas, etc., que na sua época fizeram essas ligações com movimentos que refletiam, que juntavam a cultura à política, não é? É uma reflexão mais alargada, não é? E parece que agora está, assim, um certo baixar dos braços dessa capacidade de análise. Mas também não quero estar aqui com um discurso fatalista, porque acho que isso... Mas também, quer dizer, mas a realidade, se calhar, vai ajudar a atenuar um pouco essa falta de debate à volta desses temas, não é? E, sobretudo, quer dizer, os debates até que começam a haver. Por exemplo, agora, sobre o Stuart Hall, vai haver um debate daqui a duas semanas que a Unipop está a organizar, que é uma entidade de universidade mais informal, não é? Não é uma instituição, mas que faz seminários críticos. Mas muitas vezes também se sente falta de afrodescendentes ou africanos a serem protagonistas desses debates. Que é o que aquilo BEMB faz com essa participação. Não pode ser só esta ideia de o dar a voz aos outros, quer dizer, é também quem é que pode falar também com alguma... Toda a gente tem legitimidade para falar disto, isto não é, está a dizer? Mas, de facto, haver perspetivas alargadas, não é? Mas fazia todo sentido. Outra coisa, e agora voltando àquela questão de não haver financiamento para dar outra dimensão à Boala, voltamos à Boala, eu questiono-me se isto tudo não terá algum tipo de ligação. Eu explico porquê. Como é óbvio, é tudo muito novo também para nós africanos, as nossas universidades são recentes, a preocupação é muito mais com uma determinada forma de entender o desenvolvimento, que é construir, 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 e tentar deixar uma obra e estruturar, sobretudo, ou infraestruturar países, não é? É tudo muito ainda... Estamos muito ainda nesta fase de desenvolvimento, mas talvez fosse bom compatibilizar as duas dimensões, essa construção. Porquê? Porque nós fomos bons a construir o nosso nacionalismo, as nossas nacionalidades, com muito pouco, com muito pouco, não foi necessário dinheiro para o fazer, fomos muito criativos, produzimos imensos, o Amílio Cabral tinha tempo para tudo, incluindo para escrever e escrever bem. Agora parece-se que as lideranças políticas africanas começam a faltar alguma. Eu digo isso sem qualquer tipo de problemas. Começam a faltar leitura da realidade da contemporaneidade, ou seja, falta dessa leitura. Falar sobre isso, para alguns africanos, é ofensivo, para mim não é, é exigir que os decisores, de facto, tenham consciência que a nacionalidade, aquela que nós criámos com as independências, tem que ter continuidade e tem que ser deixada para o futuro. E aí a cultura, as artes contemporâneas, são uma forma de perpetuar, deixar esse legado. E aí, eu estou a falar muito. Não, não faz mal. Mas é suposto que tu falares, é suposto que tu dizeres, tu dizeres mais qualquer coisa sobre o tema, não? Pois, não, mas concordo perfeitamente que, acho que agora, pronto, há necessidades, não sei em que contexto é que podemos falar, também não dá para tomar tudo como um todo, não é? Mas há necessidades ainda muito primárias a resolver, não é? Do acesso à educação, a alimentação, essas coisas. Saúde, e coisas muito mais básicas. Mas tudo isso não pode estar desvinculado de para onde é que se está a caminhar, não é? E eu vivi uns três anos em Angola e sinto que às vezes se perde ali também com esta coisa, do crescimento económico e com este de construir agora, 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 tem que se parar também para refletir qual é que é, o que é que, que tipo de modelos é que se adota, porque é que se está a fazer as coisas assim, portanto, é mais um, esta ideia de construir a nação, como é uma praxis ainda, não é? Não é algo conseguido ainda, tem que se estar, quer dizer, claro que sim, mas no sentido que é preciso muito mais coisas ainda a fazer. Isso é interessante, para terminar, porque tu falaste de construir a nação, essa frase foi usada por Lopo Nascimento no discurso dele, de despedida da Assembleia. Ele diz exatamente a mesma coisa e também faz uma abordagem culturalista, porque, enfim, porque dá nota da diversidade imensa de Angola como o país. Portanto, tu citas... Lopo Nascimento. És uma política nessa perspectiva, Marta. Por acaso, uma coisa que agora, lembrei-me que gostava de falar em relação a São Tomé, voltando ao início, que das minhas questões ligadas ao documentário, de ter ido fazer uns filmes, em São Tomé achei que havia um interesse, pronto, nós fomos filmar, foi um filme sobre questões de botânica e biologia. Então, a defesa do património natural, de haver alguns professores, algumas pessoas empenhadas também neste tipo de conhecimento, não é? Agora, não é o conhecimento teórico, mas também há um conhecimento científico muito importante a manter. E São Tomé... Mas nisso... Devia-se trabalhar mais também na questão de criar ali mesmo um grande polo em relação à biologia e à natureza. A natureza é tão rica... É o único no mundo. É, e que nos oferece, de facto, essa possibilidade. A natureza e até do património construído, o arquitetónico é rico e agora há uma série de obras. Já começam a aparecer obras sobre isto. O marco do tempo passou. Já está. Já está. Já está. Agradeço-te imenso. Obrigada. E é ótimo conversar contigo. Vamos ficar à espera do livro da Roça Língua. Quero ver se trago alguns dos autores para falarmos sobre esse livro. Obrigado. Obrigado. Já de seguida, recebo a Patrícia Trovoada e juntos vamos debater e fazer comentários sobre a atualidade do mundo, da África e de São Tomé e Príncipe. De volta com a Patrícia Trovoada para, enfim, os nossos comentários e o nosso olhar sobre as coisas do mundo, da África e de São Tomé e Príncipe. da África. Nesta semana, enfim, talvez começássemos pela lista da Forbes sobre os milionários mundiais. Nessa lista, enfim, aconteceu uma novidade, suponho que seja novidade, tem acompanhado mais ou menos a evolução das listas da Forbes, que é a entrada para o top 30 de um milionário nigeriano, o Sr. Alico. Patrícia Trovoada, a África tem milionários, não é tanto as desigualdades sociais são tremendas, mas também elas vão parecer combatidas sem que hajam investidores, sem que hajam pessoas, como o Sr. Alico, que investem no seu próprio país e que grande parte da sua riqueza é construída com base nesse tipo de investimento. Um empreendedor em toda a linha reza, digamos, com a mistificação, existe uma mistificação, que tudo começou com 3 mil dólares, em 78, com 3 mil dólares dados pelo tio, que é para ele criar a riqueza que tem hoje. O que é que se pode dizer de uma pessoa de uma personalidade como esse senhor, no começo de grande empresário africano e nigeriano? Não, o Alico Dangote vem de uma família tradicionalmente de comerciantes de Cano, do norte da Nigéria, e salvo eu a nível da própria família dele, eu acho que na família há dois bilionários e mais alguns milionários, não é? Mas a Nigéria tem cerca de 5 a 7 bilionários em dólares e muitos milionários. Mas o que é interessante ver é que no caso da Alico Dangote é um império hoje bastante diversificado, não é? Arroz, agricultura, cimento, petróleo, e o que é muito importante dizer é que todos esses bilionários e milionários nigerianos têm a fortuna na Nigéria, quer dizer, os investimentos são sobretudo na Nigéria. O que me parece uma pena, digamos assim, não se ter ainda assistido à saída para além da fronteira desses empresários. O clima de negócio da Nigéria não é dos melhores, é bastante difícil, o risco do país continua a ser um risco elevado, então eu creio que seria bom que todos os países africanos fizessem a promoção das oportunidades que têm junto desses investidores nigerianos que eu tenho a certeza necessariamente terão um dia que diversificar não só no interior da Nigéria as suas atividades mas para fora da Nigéria. O que é verdade também é que a Nigéria foi vista como sendo um país com práticas particulares o que a partir não atrai também pessoas a convidar nigerianos a virem fazer negócios, mas grupos como o grupo Dangote são grupos que hoje são internacionais com auditores internacionais são grupos que levantam dinheiro no mercado internacional de capitais com sindicâncias de banco de primeira linha eu creio que inspiram confiança e que seria bom de facto convidar esses grupos a serem mais ativos em outros países africanos. Mas o grupo Dangote já tem alguma alguma enfim alguma digamos que internacionalização sobretudo dentro do continente africano. Eles têm já algumas operações em alguns países africanos e têm tentado não se pode dizer que não têm tentado e têm estado a tentar expandir-se para muitos outros. O curioso aqui é verificar que existe uma dificuldade maior de africanos investirem em África muito maior do que terceiros de outras geografias investirem dentro do continente. Isto como é que se pode explicar uma coisa deste género? Eu dou um exemplo que é muito difícil para um grupo nigeriano investir fortemente em Angola por exemplo enfim em termos de investimentos consideráveis e o mesmo funciona do lado oposto. Existe quase uma espécie de protecionismo intra-africano que não permite que se beneficie da acumulação de riqueza e de liquidez de financiamento que existe dentro do próprio continente. Como quebrar essa malapata? Sabe isso? Isso tem como origem primeira a desconfiança política a falta de facto de solidariedade política a nível interno dos regimes africanos. o segundo aspecto tem a ver com as potências que colonizaram esse nosso continente e que de uma maneira ou de uma outra e é normal veem com muito maus olhos digamos assim o progresso econômico estamos numa guerra econômica uma guerra de influência por parte de grupos africanos que uns mais sofisticados que outros mas que realmente podem levar digamos aí levar a média da performance do setor privado africano mas isso tem evoluído nomeadamente através do sistema financeiro hoje nós temos bancos africanos que têm estado a aumentar a sua presença em África temos AecoBank temos os bancos africanos Stand Standard Churches de Sud-Africa Stand Big daí que eu acho que de facto são situações que vão evoluir de uma maneira positiva temos também a nível das telecomunicações grandes offensivas da MTN sul-africana e temos os países do Magreb nomeadamente os marroquinos que estão hoje muito presentes na internacionalização a nível do continente africano quer a nível do serviço financeiro as telecomunicações a nível também da hotelaria por isso estamos a dar passos o que eu acho é que há um potencial há um potencial é preciso que se continue a desenvolver temos também a experiência das bolsas regionais embora os conflitos embora a saúde de algumas moedas nomeadamente na área que tem estado a desvalorizar mas que seja a bolsa de Johannesburg a bolsa de Lagos a bolsa de Abidjan a bolsa de Casablanca quer dizer nós estamos a sentir do facto que a África está a avançar não ao ritmo desejável mas está a avançar com certeza agora por falar nas relações entre os nossos países e as ex-petências coloniais notícia desta semana o facto de Portugal ou seja do valor bruto das exportações portuguesas no valor bruto das exportações portuguesas melhor dizendo assim só 8% só 8% significam exportações para para os palopes para os países africanos de língua oficial portuguesa quer dizer existia a perceção de que seria que o valor seria muito mais substancial mas afinal estamos ainda na casa dos 8% então ainda ou se calhar por aí devemos ficar que leituras é que se pode fazer uma coisa um valor desse género considerando que dentro dos 8% Angola significa 60 em qualquer coisa por cento e sim é bastante significativo sim 8% parece pouco parece pouco sobretudo como frisou Angola tem 60% desses 8% mas eu acredito que de facto os palopes Angola Moçambique amanhã uma Guiné-Bissau estabilizada Cabo Verde e Santo Meio Príncipe representam um potencial e uma série de outras oportunidades o que é preciso ver é que essas exportações essas exportações são exportações de Portugal feitas por que empresas em Portugal não é? qual é a composição do capital dessas empresas e os setores e os setores e quando se vê que tipo de produtos são exportados para os nossos países que tipo de produtos são exportados para uma Alemanha para uma França para uma Espanha então se percebe onde é que a economia portuguesa tem mais digamos vantagem competitiva para crescer e onde ela não tem e onde a composição do capital é português e onde ele já não é português daí que é preciso fazer uma leitura mais fina e eu creio que se fazemos essa leitura vamos ver que onde o capital português o capitalismo português tem possibilidade de crescer de encontrar parceria e de continuar a vender produtos que são portugueses ou que são do ponto de vista da competição produtos fortes de Portugal são os países africanos nomeadamente os palofos daí eu creio que temos que continuar a criar melhores condições de facto para que esse negócio em direção aos palofos possa vir a desenvolver-se e criar também condições para que países nomeadamente como Angola possam também ter acesso ao mercado português nomeadamente investindo em Portugal ou favorecendo a deslocalização de empresas portuguesas de indústrias portuguesas para Angola e Moçambique para estarem mais perto dos mercados africanos curiosamente no final do ano passado saiu também o relatório do Banco de Portugal sobre uma outra componente que era a componente das transferências de capitais e investimentos e aí acontece que a África os países africanos sobretudo Angola estamos a falar mais de Angola e de Moçambique neste caso ganham uma outra dimensão ou seja são os empresários portugueses muito virados para fazer investimentos nestes países sendo que têm muito mais dificuldades em fazê-los no seu entorno natural que seria na Europa ou até mais dificuldade em fazê-los em países enfim em zonas em ascensão como na América Latina e na própria e na própria Asa e são dois sinais um o das exportações e o transferências de capital e de novo 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 ainda aqui no nosso universo lusófono na Guiné-Bissau soubemos esta semana que Carlos Gomes Jr enfim desistiu de ser candidato pelo PIGC as eleições as próximas eleições de abril de 13 de abril enfim agora ao virar na esquina Carlos Gomes Jr envia uma carta sabe-se certos do contigo enfim muito elegante enfim a assumir que não há condições para a sua candidatura mas a deixarem aberto a sua participação política no futuro em que o país já esteja mais digamos que normalizado ele diz que isto que esta decisão facilita todo o processo pós-transição mas a verdade é que enfim há 10 mil leituras já a serem feitas há 10 mil leituras a serem feitas relativamente à decisão do Carlos Gomes Jr a sua achadora para te falar primeiro dizer que eu entendo que seja uma decisão extremamente difícil para o Carlos Gomes Jr e sobretudo para os seus apoiantes para os guineenses o momento das eleições é um momento de escolha livre democrática e nós todos sabemos que foram criadas as condições objetivas para que o Carlos Gomes não pudesse participar nessas eleições daí que é um mau sinal para a democracia guineense e eu diria que isso leva-me a reforçar a ideia que eu sempre desenvolvi que estamos ainda na transição estamos na transição enquanto tivermos situações desse tipo estaremos então na transição quer dizer que essas eleições vão dar o que vão dar mas não deixam de deixar o sistema político guineense refém da posição dos militares bom há quem já esteja a dizer que o facto de Carlos Gomes Júnior não poder se candidatar porque enfim ele acaba por assumir que não pode não tem condições para se candidatar se põe-se entende-se logo que seja por uma questão de segurança mas há quem já vai dizendo que o facto de ele não se poder candidatar confirma que ainda estamos em presença de um golpe de Estado que é a teoria que é o culminar do verdadeiro golpe de Estado porque há quem defende que nesta altura devia-se ter realizado as segundas voltas da eleição para que o processo não ficasse completamente anulado há aqui uma série de visões eu creio que estamos quer dizer essas situações de conflito não podem ser despachadas quer dizer é preciso realmente tratar profundamente essas questões e eu creio que o facto de Carlos Gomes não ser candidato é sinal que a Guiné vai entrar ainda numa transição bis com outros contornos com o presidente eleito mas numa transição com a presença muito muito visível ainda dos militares daí que enquanto não houver reforma das forças armadas e um exército republicano republicano a Guiné-Bissau não estará estabilizada quer dizer isso ainda vai demorar algum tempo e é preciso que a comunidade internacional não pensa que o seu papel estará digamos livre de todo encargo depois das eleições presidenciais falar nisso e para terminar o nosso olhar sobre sobre a África e o mundo temos ou tivemos a notícia de que Sadi Kadhaf terá sido enfim enviado para o seu país de origem para Líbia estava no Níger e foi digamos que remetido de volta para para a Líbia enfim merece-me também muitas merece-me muitas leituras mas a verdade é que será essa é a questão que eu coloco será de bom senso numa altura dessa em que a Líbia está num processo de transição complexo e extraordinariamente violento procedesse uma extradição deste género tem alguma dificuldade em entender esse tipo de extradições tenho mesmo e confesso que tenho muitas dificuldades porque não existe ainda um Estado de Direito na Líbia Evidente eu acho que a intervenção na Líbia foi enfim foi como ela foi há três anos atrás com responsabilidades parte a parte mas a verdade é que hoje a Líbia não é um Estado muito menos um Estado de Direito Democrático as instituições não funcionam o poder judiciar não funciona há dias ainda a própria Assembleia Nacional foi alvo de ataque por parte de milícias e eu creio que entregar o Sadi Kadhafi a uma milícia qualquer da Líbia não foi um ato infeliz do governo do Níger é verdade que supostamente o Sadi estava a ter algumas gesticulações que podiam pôr em causa a segurança nacional da Líbia mas eu creio que havia da Líbia e da Líbia diziam que ele tentava destabilizar a Líbia a partir do Níger primeiro o Sadi não me parece ser dos filhos do Kadhafi que tem mais capacidade para entrar nesse tipo de operações os dois mais capacitados o Saif está preso Motassin foi morto depois de ter sido preso com o pai daí que eu penso que o governo do Níger se tem fronteira com a Líbia e de facto era uma situação um pouco delicada podia fazer como fez Al-Jerga que foi exilar a família do Kadhafi a esposa a filha e os outros filhos para o Oman por isso encontrar um terceiro país que não tivesse fronteira com a Líbia para mandar o Sadi eu creio que como eu digo há presunção de inocência e mesmo alguém acusado dos maiores crimes tem que ter as condições para poder assegurar a sua defesa e não é no caso o que é possível na Líbia de hoje sim assim processos desses de facto não tem não consigo ter simpatia por esse tipo de ações que enfim ficam muito bem para alguns países para resolver alguns problemas momentâneos de alguns países mas do meu ponto de vista não consegue resolver o problema geral como já é habitual temos uma reportagem para lhe mostrar uma reportagem de São Tomé e Príncipe agradecemos a sua atenção As conclusões a que nós chegarmos não será imposição para ninguém não se pretende fazer o diálogo para impor seja o que for a ninguém mas o que é verdade é que depois de um debate aqui depois de um debate a nível nacional nós vamos identificar aquilo que nos une e aquilo que nos une não podemos acabar o diálogo sem encontrar a forma de como fazer com que aquilo que nos une seja realmente seja realmente utilizado para mobilizar-nos todos porque se não se for assim corremos o risco que já tivemos fórum 1 fórum 2 as decisões foram tomadas e metidos na gaveta Nós não queremos sair do diálogo sem criar as condições para que os resultados do diálogo sejam realmente utilizados como uma força mobilizadora para nós todos. Portanto, lá mesmo no diálogo nacional saberemos encontrar a forma como utilizar as decisões do diálogo para transformá-lo em qualquer coisa que venha a ser respeitada por nós todos. Eu tenho algumas questões que eu posso fazer a pergunta. Promoção e reforço da democracia, como é que vamos fazer isso a nível nacional, a nível do distrito de Cauê, sem saber na realidade o que é democracia? Porque a democracia falou-se, quase como o senhor presidente da república disse, que já há 23 anos que nós saímos do partido único para a democracia, quase que nossa população, eu digo da população de Cauê, que quase tudo é uma coisa nova para nós. Eu digo isso principalmente para mim, se vão me perguntar o que é democracia, eu diria que democracia é ter vários partidos políticos, mas que esses partidos políticos, qual é o papel desses partidos políticos a nível nacional? Eu, como cidadão desse país, a qual não pude ter a capacidade, não digo capacidade de fazer algo, mas sim de oportunidades que não foram feitas para poder saber muito mais sobre a democracia. Eu sou Baltasar Tuaresma, professor jurista, licenciado na Universidade de Luzier de Santo Domingo. Sou licenciado já há 12 anos, desde 2011, como vocês veem, não é? Ora bem, portanto, eu quero me dizer, quando é que se fala, quando é que se vai falar da democracia, o reforço da democracia, se de fato nós, ou os operadores políticos, os fazedores políticos excluem, não é? Um jovem, que se chama de Baltasar, não só como os outros também, que não pertencem a partidos que eventualmente sigam na governação, de poder, detentor de poder, não é? Excluem, discriminam pelo facto de não ter a mesma cor política. Promoção da democracia, promoção do desenvolvimento econômico, social e cultural do país, a consolidação da unidade nacional e a moralização da sociedade são os temas indicativos do evento que pretende definir uma linha orientadora para o futuro do país. E sinto-me bastante bem quando estou convosco, porque eu quero contribuir ao sair daqui para deixar as cabeças das pessoas mais esclarecidas, para deixar que as pessoas compreendam melhor o que é que nós pretendemos realmente com esse diálogo nacional e para que as pessoas fiquem libertas de todos os tipos de venenos que vão sendo criados por uns e outros em função dos interesses pessoais ou interesses partidários ou coisas e parecidas. Nós temos que sair daqui o mais esclarecido possível para termos a oportunidade de ter uma participação, uma participação mais positiva, digamos assim, no diálogo nacional que vai se realizar a partir do dia 24 no Palácio de Congresso. Nós estamos a falar aqui de diálogo nacional. Alguém que me antecedeu falou da ausência, digamos assim, passo a expressão, do corpo de ADI. Se a ADI não quer diálogo nacional, não haverá, não haverá diálogo nacional. Alguém quando falava aqui, o presidente da República mexia a cabeça de forma dizendo que não, que sem ADI ou com ADI a gente vai fazer diálogo nacional. Mas eu digo que sem ADI não haverá diálogo nacional porque eles vão fazer tudo o quanto puderem para destruir. Outra coisa que eu quero aqui falar é, eu estou a dizer, porque eles não vão aceitar, não vão aceitar as recomendações que saírem do diálogo nacional. E eu quero perguntar ao senhor presidente da República, qual é o mecanismo, qual será, se não tem, começa a criar já, a pensar no mecanismo de controle, fiscalização e principalmente de implementação das recomendações saídas do diálogo nacional. Há 20 anos que nós não tínhamos um presidente assim perante o povo. E eu gostaria de dizer mais, camarada presidente, a sala não está assim bem cheia, isto não é porque Cantagalo, como costumam dizer, é complicado. Não, a sala não está cheia, é derivada a maneira de convite, convite não era para todos, se não muita gente estaria aqui. Eu me sinto mal quando eu vejo o distrito Cantagalo ou essa sede assim como está vazia. Não é da nossa iniciativa própria. O senhor presidente de Câmara fez muito o que pudesse fazer, mas segundo ele diz que isso não seria para toda a gente. Quando nós tivermos que partir para um diálogo com o objetivo de chegar a um consenso, ninguém pode ser o dono da verdade. Ninguém a partida tem razão. Se nós quisermos que realmente, que depois do diálogo, haja consenso, ainda que tenhamos razão, mas temos que a partida abdicar desta razão. Por que tem que haver cidência dos dois lados? Há um entusiasmo e uma predisposição da parte da gente de Santana para dar uma contribuição para o diálogo nacional que vai se realizar a partir de 24. E, portanto, quero agradecer também a forma simpática que foi recebido e, ao mesmo tempo, também a maneira tão hordeira e disciplinada como essa reunião do Correio. Eu quero felicitar-vos, porque a disciplina parece-me ser uma ave rara, mas que existe aqui em Santana, pelos vistos. E, mais uma vez, muito obrigado. Mas há uma coisa que eu gostaríamos de dizer também. Alguém tinha falado da questão da lei eleitoral. Da lei eleitoral que foi para o Tribunal Constitucional. Isto é o sinal máximo de que a democracia funciona aqui na República Democrática de São Paulo e Gringos. O Presidente da República recebe uma lei e há artigos que são um bocado polêmicos, criam más interpretações. E a melhor forma, porque o Presidente da República é o Presidente de toda a gente, e a melhor forma de ele poder jogar o seu papel de árbitro é enviar, como fez, se há dúvidas, ao Tribunal Constitucional. E ele está à espera das respostas do Tribunal Constitucional. Se o martelo cair no sim, ele não tem outra alternativa, senão avançar com a lei. Portanto, não há problema, não há porquê haver interpretações nenhuma. O que o Presidente fez é o que o Presidente da República deve fazer, e continuará a fazer, para fortalecer cada vez mais a nossa democracia, e ela será cada vez mais forte, quanto maior for a participação dos cidadãos nas tomadas das grandes decisões que dizem respeito à vida do país. Portanto, o processo de eleger as pessoas, que deverá representar-nos, deve ser uma coisa muito, mas muito séria. E temos que, ao eleger as pessoas, temos que ter informações suficientes sobre quem nós vamos eleger, e temos que saber realmente quem é que vai nos representar, quem é que vai representar as comunidades, e não ficar num abstrato. Muitas vezes não se sabe exatamente quem é que nos representa, e qualquer um que vem através de uma lista que nós não sabemos exatamente como está preenchida. Nós votamos porque, como diz alguém no Cauê, uma alerta que foi feita no Cauê, que tem que se evitar a todos os custos que políticos comprem as nossas consciências. A frase na minha está citada, que eu vi no Cauê, e também algumas intervenções por ouvir aqui. A ADI, o partido que venceu as últimas eleições legislativas de 2010, com cerca de 48% dos votos, cujo governo foi derrubado em 2012 por moção de censura, decidiu não participar no diálogo nacional, porque considera de inconstitucional a forma como o mesmo está a ser preparado pelo Presidente da República. Bem, na reportagem de São Tomé e Píncipe, nota-se bem o pulsar do país, e não muito mais a dizer do que isto. Aqui a questão é a seguinte, não é? Estamos em pleno diálogo nacional, ou em pleno turismo do diálogo nacional pelo país, o Presidente, a fazer uma espécie de presidência aberta, e a levar, e a vender a ideia do diálogo nacional como algo, enfim, que é importante nesta altura. A minha posição é conhecida, não acho que seja nada importante nesta altura uma coisa deste género. Não acho, por razões, enfim, também fáceis de entender, tem que ver com oportunidade, tem que ver com o modelo de debate que é proposto, tem que ver com a própria natureza do debate, e se calhar até tem que ver com algumas preocupações que esse evento terá, que não estão muito de acordo com aquilo que é a normalidade de um Estado de direito, sobretudo o nosso, que tem regras muito claras sobre isso. Patrícia Trovada, a DAI continua a estar fora do diálogo nacional, já sabemos, há aqui uma evolução, o Presidente da República está a promover o evento, de distrito em distrito, e a falar com as pessoas, e a tentar, de facto, passar a ideia dos benefícios dessa iniciativa. Há benefícios de uma coisa deste género nessa altura? Bom, eu vi o Caué e o Cantagal, vi algumas imagens, vivimos aqui na reportagem, eu creio que o nível de debate, se é que há debate, é muito fraco, é muito fraco, eu penso que a sociedade de Santo Mense está sempre disponível a debater as questões de interesse nacional, mas é preciso encontrar a forma, o fórum mais indicado, e, digamos, os moderadores mais aceitáveis e mais credíveis. Quer dizer, o senhor Pinto gosta, gosta sempre de ser árbitro a jogar no campo. Bom, isso não funciona, isso não funciona. aquilo que eu penso que está-se a passar e é muito perigoso, num país com dificuldades econômicas, sociais, num país com muita instabilidade política, o presidente da República quer fazer passar a ideia que a democracia não funciona por causa de algumas pessoas e por causa dos partidos políticos com assento parlamentar. isso está claro, está claro, mas é perigoso, é perigoso porque, de facto, isso vai levar ainda mais crispação na sociedade. Os certos setores do país, intelectuais, professores universitários, magistrados, políticos, mesmo se eles não manifestam publicamente, sentem-se que, de facto, rejeitam a forma como o senhor presidente da República quer conduzir esse diálogo nacional. A questão do ADI não participar, isso é uma questão que já foi falada e os argumentos foram apresentados, mas está a ser, digamos, exposta junto da população para que se desenvolva um sentimento de rejeição do ADI. ADI não quer dialogar, ADI é extremista, etc. Tudo isso não conduz, de facto, a um clima de diálogo. Não conduz. A outra questão que o presidente referiu-se no diálogo nacional, que é a fiscalização preventiva da lei eleitoral, em que ele tese elogios a ele próprio porque, enfim, pediu a fiscalização preventiva, não engana ninguém. Bom, no fundo, no plano do senhor Pinto da Costa, a questão de não participação às eleições de listas de cidadãos é uma questão crucial para o plano dele. Então, essa questão tem que ser ultrapassada. Criticando os partidos políticos, responsabilizando os partidos políticos pelo que ele chama ineficácia da democracia, ele, durante esses dias, está a tentar condicionar o Tribunal Constitucional para que se deixe passar a possibilidade dos grupos de cidadãos poderem participar nas eleições. Por isso, eu continuo a dizer que a atitude de Pinto da Costa é bastante previsível. E teremos nas próximas semanas uma aceleração, digamos assim, do plano dele. Do plano dele, que é excluir os partidos políticos, levar a população a rejeitar os partidos políticos, promover, de facto, movimentos políticos que são os únicos que podem, de facto, resolver o problema do país, etc, etc, excluir algumas personalidades políticas que são, para ele, representam algum perigo eleitoral, não é? E continuar, assim, o seu plano. Vamos lá ver. Se eu estou a perceber, vou se perceber aquilo que acabou de dizer. Quer dizer, no fundo, no fundo, essa iniciativa, essa decisão, aliás, iniciativa, não é? Essa decisão do Presidente de remeter para o Tribunal Constitucional uma decisão que, do meu ponto de vista, globalmente, enfim, tecnicamente, é uma boa decisão. Porquê? Porque, de facto, aquela lei está cheia de problemas. Está cheia de problemas, não vale a pena estar aqui a enumerar, porque a gente conhece bem quais são os problemas da lei e porque também é que ela tem aqueles problemas, não é? Os três partidos que a conceberam, conceberam de sentido também de atacar uma determinada, um determinado, um determinado, enfim, objetivo, não é? Portanto, o Presidente toma decisão no sentido de tentar colher do Tribunal Constitucional contributos para anular estes equilíbrios que a lei tem, mas, no entanto, o Patrício Trovada aponta no sentido só de uma das possíveis inconstitucionalidades que o Presidente argumenta. Sabe porquê? Porque nós analisamos a situação política em Santo Meio-Príncio, sendo ela uma situação instável e com pessoas que têm posições muitas vezes inconsistentes, nós temos que fazer uma leitura temporal. Quando essa lei passa, a Troika, que é o grupo que sustenta o governo do Pinto da Costa, não estava ainda em conflito com o Pinto da Costa. Sim. Não estava. Bom, daí que tudo parecia correr muito bem. Tudo. Nós sabemos como é que isso funciona. Quer dizer, o MLSTP, o PCD e o MDFM na altura, quando defenderam essa lei, nós alertamos para esses pontos. Os três anos, as pessoas que votam sem documento, etc., nós alertamos, mas não quiseram vir. Não quiseram vir. A única questão que para nós poderia ser consensual, num país em que o modo de escrutínio é proporcional e em que é extremamente difícil termos maiorias na Assembleia, eu não vou esconder que o ADI acha que grupos de cidadãos a fazerem listas num outro distrito por uma questão específica, às vezes, de bairismo ou de um problema específico do distrito, pode trazer muito mais instabilidade a nível do Parlamento não sendo possível encontrar maiorias. Ora, nós sabemos que Santo Meio Príncipe poderá ter dias melhores se amanhã houver estabilidade no Parlamento com um partido com maioria absoluta. daí que essa questão para nós, ok, fazia sentido. Mas as outras questões nós combatemos. Mas, na altura, o presidente Pinto da Costa, que foi alertado sobre essa questão, etc, etc, bom, não usou de influência, e sabemos tão grande essa sua influência no MLSDP e no PCD, para que houvesse, de facto, um domamento de uma outra forma. essa situação surge, quando surge também indícios muito, enfim, claros, de que, porque foi declarado até por algumas pessoas, devido às divergências do MLSDP e, enfim, à situação do Gabriel Cocha, atual primeiro-ministro, que levam esse indivíduo a criar um movimento, ou ameaçar a criação do movimento para concorrer às eleições. Bom, por isso é que eu acho que o ponto principal, o ponto principal que nós temos que ver nessa demarche de prévia em constitucionalidade é essa questão dos movimentos de pessoas que podem concorrer às eleições. Mas, mais uma vez, isso não vai resolver o problema de Santo Meio e Príncipe. Não vai. Não vai resolver o problema de Santo Meio e Príncipe eu não sei qual vai ser a posição do Tribunal Constitucional, eu não sei qual será depois a posição dos próprios partidos com assento parlamentar, mas o que eu quero dizer é que isso tudo leva-nos a pensar que, mais uma vez, isso aconteceu no momento do diálogo nacional, parece que, de facto, o presidente Pindacocha está muito isolado na questão do diálogo nacional. Quando nós dissemos que o diálogo, a melhoria que nós criamos no clima político em Santo Meio e Príncipe tem que ser discutida entre os partidos com assento parlamentar, é exatamente isso que devia ter acontecido. e essas questões, mesmo das leis, etc., através do diálogo político na Assembleia Nacional, podia-se perfeitamente resolver se houvesse, de facto, boa vontade. Bom, o que acontece é que nós estamos num cenário em que a Troika não quer perder o poder, mas, ao mesmo tempo, a Troika tem uma suspensão legítima e fundamentada contra o presidente da República e o presidente da República, no fundo, tem a sua agenda e quer que a agenda passe, qualquer que seja, enfim, os obstáculos que se vão erguendo ao longo desse caminho. Resumindo e concluindo, a certeza de que à volta do presidente há de aparecer um movimento, um grupo de cidadãos para, enfim, intervirem politicamente nas próximas eleições. É isso que podemos antecipar? Eu acho que o presidente tem dois ferros no fogo. ou ele tem tempo de mover da presidência do MLSTP o Jorge Amado ou, se ele não tiver tempo, ele irá surgir com um movimento com Rafael Bram, Gabriel Costa e outros elementos. Bem, coisas da política são tomense, tudo muito tortuoso, tudo muito complicado, quando devia ser tudo muito mais leve, porque, enfim, a energia do país e a energia dos políticos devia estar concentrada no esforço de reformas que o país de facto exige. Mais uma emissão, mais uma seleção de livros e de acontecimentos, enfim, que deve colocar na sua agenda. No segmento daquilo que nós debatemos hoje, dois livros de Rui Eduardo Carvalho, personalidade importantíssima na cultura angolana, memória de tanta terra, de tanta guerra, peço desculpas, um livro de 99 que vale mesmo a pena ler, e depois Lavra, que é uma espécie de compilação da poesia de Rui Eduardo Carvalho, enfim, um livro de 2005, que nem se encontra bem em Lisboa, e a seguir um livro de um embaixador espanhol, José Maria Mendolucci, que foi embaixador em Luanda e que escreve um livro com o seguinte título, Luanda 1936, um livro de 2001, um grande, grande livro sobre a cidade de Luanda nos anos 30 do século XX, toda uma vivência colorida e já com o nascimento do nacionalismo dentro do livro que vale mesmo a pena e que eu recomendo vivamente. Depois, para terminar, no dia 14 de março eu tenho uma debilidade aqui em Lisboa, eu tinha que fazer esse tema, e a minha debilidade é uma cantora e pianista de jazz, de soft jazz, brasileira, Iliana Elias no CCB em Lisboa, tudo para Lisboa, muito lisboeta hoje, essas são as minhas sugestões. A nossa emissão chega a fim, pode rever esta emissão youtube.com barra canal stp tv, deixar nos seus comentários como sempre e também no facebook .com barra stp tv. Este canal é de todos, é fim de todos nós, participe, queira saber, interrogue, no fundo interaja connosco, que nós estamos perfeitamente disponíveis para isso. Volto no próximo sábado com mais um tema de atualidade. Eu sou a Bili Neto, esta é a stp tv, a sua nova televisão. Eu sou a Bili Neto, eu sou a Bili neto, então, até a sua nova televisão, Vamos lá! A Bili Neto, Epa, epa Tô com um problema muito grave Tô muito... Tô com a minha mulher Por quê? Não, olha o faturamento Tô muito decepcionado, pá Tô com a mulher que fez você assim Não, pá, sinceramente Você confia em mulher Ela faz desgraça com você Ah, e tua mulher você tem razão Tua mulher faz bobo sim Tua mulher? E tu tá dizendo você Não é só minha mulher Todas as mulheres Mulher não é pra confiar Minha mulher? Minha! Essa aqui eu tô com ele na casa Você confia em tua mulher? Minha! Você confia em tua mulher? E bato o pedo E foi mal jogo Desculpa, você quer apostar Corra que mulher não é boa de confiar Eu aposto sim Você quer apostar? Vamos apostar Você quer certeza? Quando a gente aposta? Chegou a quantidade que você quiser Porque você é que ganhou Não, outra vez que eu apostei com você Também sei, você não paga Outra vez que eu apostei com você Você não me pagou dinheiro até hoje Chepa, eu vou pagar com juros Então tá bom Dois paus, tá bom pra você? Dois milhões Você não tem o que fazer com dois milhões, rapaz Não tem coisa a fazer com ele Você não pagou menor Você não tem o que fazer com dois milhões Dá mais esses dois milhões Pra você me aposta com ele Epa, não importa Vamos apostar dois paus Chega, vamos apostar dois paus Dois paus Mulher não é boa de confiar Não tem gente pra cortar? Não é preciso cortar Nós duas aqui mesmo Epa, não é homem Olha, é seguinte Pega no manchim Vai pra cidade, o vagem Qualquer lugar Mata um cão Você pega nesse sangue Passa um corpo Você vem pra casa e fala Tua mulher Eu matei uma pessoa Depois Eu sei que você tem boquita Todo mundo sabe Mas você tem boquita Depois você vai ver o que vai dar Chega Essa coisa Ela vai guardar esse segredo As sete chaves Você pode crer Isso aí que é bom Mas Eu tô aí Vai pra casa Faz isso que eu falei Você dá uma resposta Vamos a ver Minha mulher Tem certeza Eu tô dizendo você Rapaz, você vai perder dinheiro Depois você vai ver Você vai perder dinheiro Minha mulher Confira Eu tô já pra casa Fazer essa coisa Rapaz, eu tô dizendo você Você pode crer É, vamos ver Eu tô dizendo você Vamos ver Coloca Coloca Plasquinho Então Tudo bem Não fiz nada Rapazinha comendo Eu fiz Ele fechou aqui a passada Comprei de 40 conto Cozer Já Essa água Tá foco Pra cozer Banana Não tem banana Aqui em casa Não tem banana Nada de banana Vai pra Vagem A ver se você consegue Uma pinha de banana Rápido Você vai pra Vagem? É Vai de mim Que tu queres É Tá bom Mas tem que ter a roupa Você não pode passar Com essa roupa É, tem que ter essa calção É, calça de saída Camisola Eu tô com uma camisola Pra você Eu tô com uma camisola Pra você Eu tô com uma camisola Pra mirar Daniel, chinelo Oh, chinelo? Deixa eu tomar um chinelo Aqui pra você Dá-me, camisola Depressa Não tem problema Para te prender Além de pé Com a camisola Não tem problema Não tem problema Ai des� Tens Você não tem problema Ese por que toda Sam Estou cansando-me agora, eu não vou... Agora mexo nele bem. O que? O que? O que homem? O que? O que? O que? O que? Põe no chichão, põe no chichão. O que? O que? Como você está assim? Crédio, Crédio, coisa de... O chichão não passa rima? Porra! Já me vou encastar rincando. O que? O nervo? É tranquilo. O que, rapaz? Fala-me, fala-me. O que é que fez você assim? Fala-me, fala-me. Não, eu não sei se posso contar-me, não. O que? Fala-me, fala-me. O que? Você tem que falar-me, sou tua mulher. Fala-me, fala-me. Eu não posso confiar-me. Por que? Não, chichão. O que? O que? O que? Isso é o que, Flasquinho? Eu? Poxa... Eu? Você não imagina o que é que ia acontecer. É... Eu fui para a Valle. Encontrei pessoas a roubar uma banana. Quem? Eu parei esconder. Roubou-me um saco já, foi guardado. Banana-pão? Banana-pão! Criado, criado. Roubou-me um saco já, foi guardado. Eu pensei bem, um saco de banana, se levar, metade pode vender e comprar peixe, metade vende e compra óleo, metade que fica comendo. Um saco dá para fazer essa coisa toda. É... Agora eu escondi um bocadinho, está a lasgar de novo. Com mais um saco? Para vir buscar mais outro saco. Não, isso também não dá, dois não dá, não. Eu peguei o meu machinho. Homem senhor, vocês não podem vir roubar minha banana assim, dessa forma. Não podem. Então os homens disseram, quem? Cala a boca! Quem é você? Ah, tu não é tua raça. Eu desisti. Outro, mandou-me um saco e escrevi. Mandou-me um saco e escrevi. Eu parei. Um, saiu um esquete, eu preparei o meu machinho na mão. Outro sabe jogar até capoeira. Pegou, pegou, tem capoeira, fez uma cadeira assim, fez assim. Eu estou aqui só, eu estou aqui parado. Você vem e pica você. Você vem e pica você. Eu quando saí de um esquete, que correu, e um que escorreu, eu espetei aqui mesmo. Você ficou lá mesmo? Eu matei, matei pessoa. Eu matei pessoa. Eu matei pessoa. Deixou no chão, você deixou no chão? Eu deixei em chão não, eu li bem se tem pessoa a vermo, não tinha ninguém a vermo. Eu cavei em um buraco e enterrei. Ninguém? Ninguém? Ninguém não viu? Você é a única pessoa que estou acontecendo com você. Eu estou confiando em você. Comigo está guardado a sete chaves. Você não vai contar ninguém não, né? Você não vai falar ninguém. Ninguém. Sabe outra coisa? O ideal que tem vizinho, tira essa camisola para ele guardar. Fecha pelo guardão. Para eu lavar. Tira a roupa também, entra lá, fica você apertado, apertado. Que dame, 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 dame. Cré, dame medo só de pegar. Eu vou enxargo essa camisola. Deixa eu não tomar outra camisola para você. Vem já. Vou mostrar a camisola rápido. O quê? Poxa, é remorso muito. Eu estou com muito remorso, pa. Poxa, eu nunca matei ninguém, pa. Não me preocupe não, rapaz. Não me preocupe, porque como ninguém não viu, não tem problema. Matar pessoas assim, pa. Vamos, vamos, vamos. Você mostra onde é. Vamos, vamos. Estou com o machinho, porque ele pode aparecer mais. Claro. Eu não sei, eu não sei como fazer essa coisa. É, mas não, 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 não. Não sei, mas não, 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 não. Não sei, mas não, 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 não. Não vou, pa. Credo, pa. Você viu, você viu, você não viu, tumba. Eu vi, vi. Poxa, é, mas quase tá disfarçado mesmo, pessoa não viu. Não, você acha que ninguém não vai saber que tá? Ninguém, ninguém, ninguém. Ninguém não vai saber? Estou esquecido. Poxa, pa. Eu não tenho certeza, eu tenho certeza que ninguém viu. Agora assim, pessoa não vai saber que é gente que tá lá enterrado? Ninguém não vai saber se é o que é não, rapaz. E eu sei, eu não estou falando. Você não vai falar não, né? Você sabe que está guardado. Tá bom, vamos embora. Vamos para casa. Vamos, vamos, vamos descansar. Você não quer jantar? Não, eu não consigo comer nada. Não, você tem que comer. Estou sem apetite, estou sem apetite. Não, não, você tem que comer um bocadinho de coisa. Se não for toda essa vida, você não quer comer nada, nada. Não, eu estou direto para cá, mamã. Então vamos, tenha comida, já qualquer coisa. Eu vou fazer o seu companhia para a gente descansar um bocadinho. Eu vou fazer isso. She vai ela na cozinha para a gente descansar um bocadinho. Ela vai sair daqui, ela vai sair daqui. Então vamos, chega lá, rádio número 3. Até mais agora eu não vou colocar o café. Que vou passar daqui. Que vou passar a casa aqui. A casa é uma casa. Está com as suas luces. Vai, vai. Vamos lá. O que é? Que frasque? Ai, eu não estou pensando como ele deixou minha cama sair. Ele pode ir para ele, pode ir. Eu vou litar. Que frasqueira! Que frasqueira! Se você quiser se sentir meia já.. Deixa eu levantar.. Eu acredito que tu ainda é triste.. Ontem eu fui levantar.. Porque eu só estava fazendo xixi.. Como se demorou assim? O xixi estava longo e demorou bastante.. Eu fui orinar.. Não me preocupe não.. O que é? Isso é um fogão.. O que é? Sabe, eu estou a sair.. Você está aí para onde? Você não mata bicha? Não, eu nem preciso matar bicha.. Eu não quero matar bicha não.. Eu vou para trabalho.. Eu vou descrevar a minha cabeça lá.. Eu não quero matar bicha não.. Não está comendo aranara? Você é que sabe.. Deixa eu fazer cá amor.. Você não vem almoçar? Almoçar.. Quer dizer.. Eu acho que venho.. Mas eu não sei.. Você fica muito triste.. E acho que não vem não.. Ouviu? É, está bem.. Mas não vai fazer as negras não.. Ouviu? Não.. Não.. Esquece.. Você pode esquecer.. Tá bom.. E aí é... Du professor sér professor... Você esempou.. Diga a um a minha cabeça.. Não... Mêra espe philosophy... Que isso é tudo bom.. Cê ainda sem rMo.. Todo mundo کا casa.. Vou伸ar mais prova das suas casas.. Ouvas com casas.. Más tentou que isso.. Penso que fala das suas casas.. Que isso é tudo bom.. Podadê uma pergunta... Blâ means que pelas sonhuras.. Work-up, é um burno bom. Não acho que não falam. Vou assustar uma varanda na boca. Vou entrar. Vamos entrar. Vem, vem, vem. O que? Cali. Vem, vem, vem. Vem de pressa, vem falar comigo. O que você está fazendo aqui? Você quer subir? Você está brincando comigo? Onde é essa vaca? Chama essa casa de mulher para mim. Vem, vem, vem para a gente falar. Eu quero conhecer ela. Não, não é essa mulher. Chama essa mulher para mim. O que você está indo fazer? Fala baixo. O que você está indo fazer? Não, não, não. Vem cá, vem, vem. Vem, vem, vem. Você vai me fazer o que? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Você não sabe? Você está em piada. Fala comigo. Isso aqui. Isso aqui, isso aqui. Isso aqui. Eu estou falando mal. O que? Você quer brincar comigo? Você quer brincar comigo? Temos vergonha, mal. Eu quero ver você. Eu tenho maisureiro. Eu tenho segredo de sua vida. Fala baixo. Fala baixo. O que? Tem coisa de sua vida. Segredo de sua vida é guardado comigo. Eu tenho prova. Povo ajunta! Rápido! Povo ajunta! O que? Você matou gente lavagem! Calma! Eu tenho prova! Eu tenho prova! Eu posso mostrar pra você? Qual é prova? Eu tenho prova pra você! É criminoso! Matou gente de grota! Roubatou a banana! Você! Desgraçado! Criminoso não! Matou gente! Sem vergonha! Você pode não procurar mais! Eu fico a ver você aqui ruim pra essa homem! Matou gente lavagem! Sem vergonha! Meu amigo tem razão, pá! Estou indo pra casa! Matou a minha coisa pra ir embora! Nenhum pai você não vai ter! Sem vergonha do meu desgraçado! Meu amigo tem razão, pá! Oh queira leu! Se essa fosse verdade, é pá! É pá! É pá! Você ouviu? Eu ouvi trudinho assim! É pá! Ainda bem que nós não apostamos! Dois pau minha mão! Eu quero dois pau minha mão! Eu falei você! Mulher! Não dá pra confiar caro! Helena! Eu vou se confiar verdade não! Tá claro! Eu falei assim! O negócio tá fechado! Vai ter que pagar essa vez! É pá! Se matava de verdade! Dá uma brilha! É pra você ver! Vamos lá! Vamos lá! Você sabe o que é? Tem que dar um cachê porque sabe como coisa é! Que medo! Viu já como é que coisa é? Ah! É pra aprender! Tchau!